Olá, bem-vindos ao História em Casa. Este é o quinto e último vídeo da série Mudanças na Europa Feudal e o nosso tema é Revoluções Camponesas. Então, vamos lá. A gente aqui vai falar da França e da Inglaterra, como a gente vem falando nos vídeos anteriores, tá certo? Então, em 1358 a gente vai ter uma Revolução Camponesa na França que vai ficar conhecida como Jacker e aí a gente vai ver que essa Revolução tem esse nome por conta da quantidade. Então, são diversas revoltas camponesas que vai dar esse nome. Depois, em 1381, nós vamos ter na Inglaterra uma revolta ou algumas revoltas lideradas por um homem chamado Watt Tyler, né? Então, vamos entender os contextos dessas revoltas camponesas. Primeiro, por conta das mortes de fome, que nós comentamos nos vídeos anteriores, da peste negra que assola a Europa e da guerra santa que a gente comentou aí nas aulas anteriores, vai faltar mão de obra nos campos, certo? Essas pessoas foram para as guerras ou morreram de fome ou morreram de peste. E dessa forma, faltando mão de obra nos campos, vai faltar alimento. Então, diminui a produção agrícola. O que vai acontecer? O prejuízo sempre vai ser tirado do mais fraco. Os nobres vão aumentar o controle e os impostos e o rei também vai fazer a mesma coisa, tentar sugar o máximo possível do seu camponês, tá certo? Então, vamos na França, 1358. Jaquer significa João Ninguém. Então, os reis observavam esses camponeses como Joãos Ninguém. Aquele que só serve para trabalhar e me dar lucro, tá certo? O que vai acontecer aí? Esse Jaquer, como eu disse para você, é o nome dado para uma série de revoltas que vai acontecer em Paris e aos redores ali no interior da França também, certo? Ela vai participar, ter a participação de milhares de camponeses e aí essas revoltas vão ser extremamente violentas. Eles vão incendiar, invadir castelos, incendiar, matar nobres, queimar principalmente os documentos que os mantinham presos na terra daqueles nobres ali, ganhando assim sua liberdade. E aí vão saquear e ocupar esses territórios também, tá certo? Qual é a reação dos nobres? Então, devolver essa violência. Eles têm melhor preparo, melhor armamento, vão massacrar essas revoltas, tá certo? França, 1358. Agora, Inglaterra, 1381. O Atala, que eu citei no início da aula, lidera cerca de 10 mil camponeses que vão até Londres, vão chegar na frente do rei e vão falar, rei, a gente quer conversar com o senhor. Temos algumas exigências aqui, não tá dando mais. O rei é Ricardo II, que vai ouvi-los. E eles vão pedir o quê? Fim da escravidão e diminuição de impostos. O rei, pressionado por essa quantidade de pessoas, vai falar, opa, tudo bem, tá feito. Assim que os camponeses viram as costas, o rei muda de ideia, vai conversar com os nobres, montar o seu exército e vai massacrar a revolta. Só pra finalizar, ambos os movimentos são muito importantes e contribuíram para o enfraquecimento da servidão na Europa Ocidental. Pessoal, a série Mudanças na Europa Feudal acaba aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!